Professor, dando aula para 30 alunos, 25, 30 alunos, 35 alunos, a temperatura de 37 a 40 graus que a gente está fazendo. Como que essa criança vai ter uma aprendizagem legal? Como que o professor vai conseguir aplicar a matéria que tem que ser feita com as crianças reclamando de calor? Que água quente? Gente, século XXI, escola com água quente? Que país nós estamos vivendo? Que município nós estamos vivendo?